Gente, gente, o general está chegando. Eu não gosto muito desse general, ele só conta mentiras. Ok. Meu Deus, eu estou muito cansado. Acabei de chegar de uma batalha e eu matei um urso com as minhas próprias mãos. Nossa, como você é colegioso. Meu Deus, uma barata, tire ela daqui, por favor. Nossa, Orlequim, como você é forte e corajoso. Sério? Gostou do que eu fiz? Claro, foi muito legal. Meu Deus, eu matei um urso, ele é apenas uma barata. Isso é injusto. Pode ir embora, senhor general. Ah, tudo bem, então. Orlequim, como você foi corajoso. Sério? Aham. Vamos ao circo? Vamos. Mas eu quero. E viveram felizes para sempre. E viveram felizes.